Vocês acham que o Olavo matou a Thaís pra calar a boca dela? Isso chama esquema de arquivo, né? Bom, motivo não falta. Com a Thaís presa, ela poderia testemunhar que foi ele que abriu a conta no exterior no meu nome. E aí a polícia ia chegar ao desvio do dinheiro do grupo, o Olavo com o depoimento da Thaís ia ser demitido, a polícia ia investigar, ele acabava preso. É, é motivo aberta pra ele querer ela calada, né? Calada pra sempre, né? Agora, eu falei tudo isso no meu depoimento, mas eu não sei, eu não tive a sensação de que eles nos convenceram, não. O nosso advogado sondo. Parece que a polícia acha que o Daniel tinha mais motivo pra matar Thaís do que o Olavo, porque ele foi demitido. Eles acham que o Daniel tá acusando o Olavo por vingança. O Olavo tem álibi pra hora do crime? O nosso advogado disse que o Olavo tava rodando a cidade atrás do Ivan, que tinha roubado o carro dele. Tiveram testemunhas que viram isso. E é por isso que eu resolvi investigar por conta própria. É pra isso que eu preciso da sua ajuda, Vidal. Tudo dentro da lei. A gente não vai te pedir nada arriscado. Eu preciso que você sonde com o Olavo o que realmente ele tava fazendo na perseguição ao Ivan, atrás do carro. Eu não entendi. Vocês podem contar comigo, não? Se o Olavo fez realmente isso, ele não pode ficar limpo. Ainda mais querendo acusar vocês. Podem contar comigo. Obrigado, Vidal. Com licença, senhor, menor. Se o senhor não se importa, eu queria falar com o senhor. Eu queria falar logo. Eu queria saber o que o senhor achou do jantar. Jantar? Que jantar? Ontem foi meu primeiro dia de trabalho aqui na sua casa. A primeira vez. Já entendi. Você quer saber o que eu achei do jantar? Eu sou o senhor me lembro bem e gostei. Quer que eu prepare alguma coisa especial pra hoje à noite? Algum prato que o senhor goste mais? Mas, olha, eu não tenho tempo nem hábito de ficar preparando cardápios. Realmente, eu não... Você conversa com a Cristina, nossa corpeira. Qualquer dúvida, ela sabe do que eu gosto, meu. Enfim, o que eu gosto, rapaz, é de uma comida honesta, sentar-me à mesa e me deparar com ela. Comida honesta e agradável. Só isso. Nós estamos entendidos? Sim, senhor. Ótimo. Então é só o que aconteceu. É só o que aconteceu.